E aí, pessoas! Beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Resident Evil 4, a segmentada. Bom, vamos estar aqui então, continuando nossa campanha. Bora lá, né? Tá, vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui, porque... Tá os... De munição, né? Porque... O que tem que fazer, eu sei, né? Tá fácil. Sabia que não ia ter espaço. Eu vou jogar fora isso aqui. É, erva é mais importante que granada. Nossa, agora eu vou gastar um monte. Matou ainda. Matou ainda. Pior que eu já recuperei toda a munição que eu gastei. Muito bom. Ou ruim. Tipo, a munição de sniper é a única que eu vou mais usar, porque, tipo, sniper é a arma mais forte que tem, do que eu tô aqui no caso. Tipo, a munição de metralhadora, entre outras munições, tipo pistola, né? No caso. Meio inútil eu ter. Aí vale a pena eu jogar fora. Que maldito. Tô com medo é de morrer, isso sim. Eita, caramba, que susto. E já pensei em morrer. Sorte que não. A porta está bloqueada. Tá, destranquei a porta. Caraca, para de dropar a munição. Às vezes dá raiva dropar esse monte de munição. Que maldito. Quase morri. Tipo, meu, não gasta munição. Sério mesmo. Tem que usar a metralhadora, que eu já tô com três slots de munição já usando. Muito bem. Mano, eu não sei mais o que fazer com essa munição Tem tanta munição que tá ficando... sei lá... Eita, tá trancado. Nossa, agora eu vou gastar um monte de munição. Aproveita que eu tô no ponto estratégico, aquele não me acerta. E mesmo assim não gastou a munição direito. Caraca. Tem mais um? Caraca, mas essa pistola aqui tem uma perfuração monstra. Caraca. 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 O que é isso? 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 Sim Achei O que é isso? 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 Nossa, deixa a pessoa morra agora, ia ficar muito triste. Oh, gastei toda a manição de pistola, isso é bom, eu acho, pra mim é, mas já vou recuperar agora, muito bom. Bem, é, a última amostra tá aqui, que é onde eu tinha vindo com o Leon e nem fiz nada, né, eu só vim e voltei, Krauser. Uh, é esse daqui que ele sempre me matava. Fugiu. Acho que a última amostra deve tá com ele, não é possível. É, tava com ele realmente. Pega, joga fora, como sempre. Tá, agora a gente pode ir embora, acho que acabou. Será que agora acaba? Isso aí, vandalismo. Quebra todas as janelas, pra dar uma ventilada melhor. Porque tá quente pra caramba aqui em São Paulo. Eu posso chamar o helicóptero com isso. Chamar o helicóptero, sim. Punctual. Eu gosto disso. Seu Krauser está lá? Ele está morto. Pity. Mas, depois de tudo, só um outro expendível grunt. Obrigado a você, porém, Umbrella está um passo mais perto da sua reestabilidade. E uma vez que ela está, haverá uma mudança significativa em nosso mundo. ... Ha 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 ha, ha ha ha, ha 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 ha. Beleza, então completamos aqui o Assignante Ada Foi relativamente curto, meia hora de gameplay Então eu vou estar finalizando o vídeo por aqui já Então agora a gente completou por completo as DLCs A história do Resident Evil 4 Então eu vou estar finalizando o vídeo por aqui já Então pessoas, se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, compartilhem em suas redes sociais Para ajudar na divulgação do canal C3Tals Deixe um comentário abaixo também se inscrevam no canal também Bom, então pessoas, até a próxima Que eu não sei em que vídeo que pode ser, né, depois de Resident Evil 4 Então, até a próxima Falows Tchau 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 I'll be there.